Mesmo às vésperas das eleições presidenciais, não se pode deixar de pensar e de propor até mesmo reformas no nosso sistema de governo. O presidencialismo, que desde 1946 tem gerado crises contínuas, permanece praticamente idêntico ao de hoje, ao de 1946, com pequenas alterações no processo legislativo. Mas o presidencialismo é um gerador de crises porque ele significa uma garantia de irresponsabilidade por tempo determinado. O presidente da república só pode se afastar de circunstâncias extremamente rigorosas. A Câmara dos Deputados, por sua vez, também não tem responsabilidade pelas condutas que toma e nós vemos uma ausência de partidos políticos consolidados e a geração contínua de crises na busca de uma formação de maioria desse presidencialismo de coalizão, maioria essa que muitas vezes é formada de modo absolutamente irregular ou ilícito, seja emendas parlamentares, seja mesmo a compra de deputados e de legendas. Portanto, é uma hora importante esta de pensarmos num tempero ao presidencialismo de coalizão. Eu sempre, eu sou parlamentarista, sei que é impossível se estabelecer o parlamentarismo na sua forma mais pura no Brasil, em face da figura do presidente, da eleição direta para o presidente da república. Portanto, advogo hoje que seja adotado um semipresidencialismo. Um semipresidencialismo em que haja a figura do presidente com força, com poderes que lhe são atribuídos, seja de iniciativa legislativa e mesmo depois de sanção ou veto de projetos de lei, com possibilidade, inclusive, de interferência de ir ao Congresso Nacional. E um primeiro-ministro que seria fruto da verificação da maioria existente, que apresentaria um plano de governo, uma ação de governo, e que, primeiro, estabeleceria um consórcio efetivo de compromisso de ideário entre o executivo e o legislativo. E, de outra parte, se houver crise, essa crise é resolvida sem maiores traumas, através da moção de censura ou através da confirmação do primeiro-ministro com uma votação favorável e uma moção de confiança. É uma forma de integração do executivo e do legislativo, que não ocorre no Brasil no presidencialismo tal como ele se põe, e não ocorreu no presidencialismo de colisão da Constituição de 1988, muito pelo contrário. Portanto, é um momento para se pensar isto e, ao mesmo tempo, não é possível deixar de meditar também sobre a mudança do sistema eleitoral, porque o sistema proporcional tem causado graves problemas também de afastamento, de distanciamento entre a população e os candidatos, entre a população e os deputados eleitos. Um sistema distrital, seja o distrital puro, seja o distrital misto, é conveniente para estabelecer este amálgama entre a população e os seus representantes. Portanto, mesmo neste momento e véspera de eleições presidenciais, não se pode, com responsabilidade, deixar de pensar em uma mudança do sistema de governo para estabelecer uma democracia mais durável, mais segura, mais plena. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto